Vamos lá, vamos lá Bem legal, inspirando todos vocês aí Mostrando que a gente está Que o esporte pode trazer essa força aí De ajudar também Em doações e tudo mais A gente está aqui no açaio hoje Não vamos poder gravar lá dentro Fui ali pedir, mas Me acharam cara de feio Não deixaram Maurício veio com o carro dele, eu vim com o meu A gente vai ali A entrada lá É no mínimo um quilo de alimento não perecível O que eu vou fazer? Vou ali, vou escolher alguns alimentos Arroz, açúcar e tal E vou encher o meu carro E o carro do Maurício E a gente vai lá para o treino de solidário que já está rolando Desde as 10 da manhã, agora são 1 hora Vai até as 4 da tarde, se eu não me engano Mostrar para a galera que o esporte tem esse poder E inspirar você que pode A fazer uma ajuda desse tipo Sempre que conseguir Então, vamos lá, as compras Hip, hip Partiu? Aqui vamos Os meninos ali foram tirar foto comigo Chegou para mim e falou assim Renato, o Horst disse Que se você não estiver na porta da academia O negócio vai ficar louco Que menino bravo é esse? Meu Deus do céu E aí, Lala? Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? E aí? Vamos lá dar um salve para o pessoal lá Beleza? Vem 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 para ajudar E a gente trouxe dois carros fechados Até a tampa Vem 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 Um peitoral. Prazer, tudo bem? Cheguei lá. Agora, vem cá, ó. Você também, Rossi? Vamos embora. Vem? Vamo lá. Obrigado, irmão. Satisfação, viu? Te sigo. Te sigo no YouTube. Você é top. Eu tenho um vídeo. Obrigado, Rafa. É importante. Pra cima, Rafa. Bom treino, velho. Música Tchau. Tchau. Eu acho que é isso Rádio! 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 É uma sensação foda né, alimenta a nossa vida, só quem vive isso aqui sabe, é uma sensação foda, não é Royce? A linha da galera é um bagulhinho foda, bom treino Royce, tamo junto, esses caras mudaram, mudaram muito a filosofia bodybuilder, eles estão de parabéns, tamo junto galera, da integral né, tamo junto. O Rafael então vem situado com o nosso pai, vai embora. Ele tá aqui, aí ele se machucou, machucou meu pinça, minha lombar de ideia, eu vou na boa, aí o cara me zoa, aí eu passo o carro, ele fala o que eu tô zoando aí, isso aí. Aquele é pronto, o Maurício? Não, mas a cara deu ruim pra você. Olha mano, esse cara não respeita nem a idade. Aí tá vendo, começou o chororo. Quando ele vira e fala pra mim assim, tá bom Renato, você tá treinando mais pesado que eu, mas de que adianta, eu tô crescendo mais que você, você me dá mais raiva quando eu ouço isso. Você acabou de tentar isso. E aí 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 120 quilos, não é só peso? Olha lá! Isso é hidradinho! A mena é sequência! Juventude só que não! Juventude só que não! Não, não! Eu acho que está bem profundo! Desce, baixou muito! Viu, foi só diminuíram dois jogadores de vídeo, foi diminuíram dois jogadores de vídeo, foi diminuíram dois jogadores de vídeo. Tchau, tchau. 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 a instituição, olha, até pode ser o pessoal do Transmissionalidade que tem o contato já. É, pode ser assim, ó, fraude juventude naquela porra. Quem acompanha o Horst nas redes sociais sabe que o Horst é uma pessoa de dividir muito o que ele tem. Ele ajuda a galera, ajuda as pessoas, ele não necessariamente fica postando isso porque ele não faz isso pra postar, né? Não, vira e mexe de todas as vezes que eu faço, uma ou outra eu posto. E você posta pra mostrar pras pessoas que cada um tem que fazer o seu. A parte também, 600 mil pessoas lá seguindo, vendo que eu faço isso, só que se expirar em mim, tende a fazer isso também. Faz uma doação de massa muscular pra mim. Massagem muscular. Quanto tem aí? Nossa, arriou a nave. Arriou a nave. E ainda você pegou reforço no outro carro? Pensei. Até o Mauricião hoje, carreira. Vamos carregar esse trem aí. Meninas, guardem as coisas aqui. Vai falar que a mulher vai carregar? Mexeu com o ego. Eu falei pra eles, sem comentário eu ajudo vocês. É legal, eu acho. Daqui, Jeff. Já que eu levo que eu sou menino, bro. Tá bom, no mais leve. Isso. Essa bolinha do Rafael Brandão, a bolsinha dele. Ela tá no supermercado pra cá, tá? No supermercado. Já é. Acabou? Tem mais um aqui só. Aê, ó. Será que ele fez uma palestra? Desse jeito. Missão dada, missão cumprida. Vamos lá, vamos que vamos. Cadê a minha, Bibi? Por favor. Quero agradecer o Ors, a Ariane, por ter ajudado o meu, que vai ajudar pra caramba. É duas mil famílias, mano. Não precisa pra caramba, mas muita gente. Timmy, parabéns, meu amiga. Obrigada. Parabéns. Obrigado, obrigadão. Obrigada, meu, de coração. Até pra arruclar. Como chama lá a comunidade? Como chama a comunidade? É a comunidade do Olaria. Então, um abraço aí pra toda a galera que estiver vendo o vídeo aí. Tamo junto. E posso ajudar bastante vocês aí. Pessoal, talvez o mínimo na sua mente seja o muito pra uma pessoa que precisa. Faça a sua parte. Você fazendo a sua parte. Não olhando ao seu redor. Ah, porque o governo não faz. Ah, porque o prefeito não faz. Ah, porque o patrão não faz. Faz você a sua parte. Eu faço a minha parte. O Jorge faz a dele. O Jeff faz a dele. A Michelle faz a dele. E o mundo é melhor. Valeu? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Pessoal, se cada um fizer a sua parte aqui, ó. Cada um que veio trouxe uma coisa. Um quilo de alguma coisa. Olha aqui quanta coisa vai poder alimentar tantas famílias por algum tempo aí. Pra quem passa fome, sabe que é uma coisa que só quem passa fome sabe que é de verdade. Você não ter nada pra comer. Você não ter um miolo de pão pra comer quando você tá com fome. Por dias tem que aguentar a fome. Isso é... Imagina o que é pra um pai não conseguir dar um miolo de pão, uma farinha, pro filho comer com água. Então aqui, ó. Cada um que veio fez uma parte. A gente fez a nossa parte. Então a gente quer incentivar vocês a fazer a sua parte. Seja do modo que for, faça a sua parte que você vai garantir assim que a vida de muita gente vai morrer. Seja do modo que você vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a vida de muita gente vai garantir assim que a 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 gente